CAPÍTULO 1044 FLOR DO ESPÍRITO DE GELO EMPLUMADO IUNTE Você está vivo? Olhos de Muizou escurecerão, mas por dentro ele ficou chocado com a aparição de Iunte. Claro que estou vivo. Você, por outro lado, pode estar morto muito, muito em breve, Iunte zombou. Você acha que pode me matar? Ódio brilhou nos olhos de Muizou, muito bem. Estava apenas lamentando o fato de que não fui capaz de te matar com minhas próprias mãos, e pensar que você se entregaria para mim. Não o deixe escapar, Mu-Ra. Devo matá-lo com minhas próprias mãos. Muizou já estava segurando sua espada quando deu a ordem. Mas no momento em que desencadeou sua profunda energia, ele repentinamente notou que o cenário diante de seus olhos estava caindo rapidamente por algum motivo. Então, tudo virou cinza branco antes de afundar na escuridão. O discípulo da fênix de gelo chamado Mu-Ra estava prestes a mover por trás de Iunte e quando de repente, viu a cabeça de Muizou voar longe de seu tronco. A explosão de profunda energia fez sangue escarlate jorrar de seu pescoço cortado como uma fonte e enviou a cabeça voando dezenas de metros de distância do tronco. Finalmente, ela caiu fracamente e se chocou-a com neve junto aos pés de Mu-Ra. A expressão de Muizou estava muito calma, porque ele nunca teve a chance de mostrar o medo em seu rosto. As únicas coisas que mostraram o medo e o choque que estava sentindo durante seus últimos momentos, eram suas púpilas se arregalando. Ah, 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 ah. Mu-Ra ficou atordoado por um longo tempo antes de soltar um grito terrível. Ele tropeçou para trás em grande medo e quase caiu de bunda durante o processo. Iunte tinha escondido o seu corpo e sua aura, detonou a profunda energia nas veias divinas coração de Buda em um instante, se moveu a uma velocidade impossível e finalmente cortou o pescoço de Muizou com a lâmina borboleta nublada. O assassinato não teria sido possível sem qualquer um destes elementos e ele executou todos para a perfeição. Como resultado, Iunte que estava no primeiro nível do reino da origem divina foi capaz de matar Muizou em um instante, um profundo praticante que era quase dois reinos mais forte do que ele. A lâmina borboleta nublada levou apenas um breve instante para passar pelo pescoço de Muizou e todo o processo do assassinato foi tão quieto que Muizou nem sequer percebeu que foi assassinado até o momento final. Na verdade, ele nunca descobriu como tinha morrido nas mãos de Iunte. Essa é, essa é a lâmina borboleta nublada. Quando Muizou viu a lâmina de gelo reluzente na mão de Iunte, suas pupilas se contraíram ligeiramente conforme gritou o nome da arma. Oh! Você a conhece? Iunte retirou a lâmina borboleta nublada com um pouco de espanto. Embora esta pessoa era muito mais fraca do que Muizou ele provavelmente era apenas um discípulo do Palácio da Fênix de Gelo Normal ele na verdade, reconheceu a lâmina borboleta nublada. Parece que a lâmina borboleta nublada era extremamente famosa no reino da Canção de Neve. Não é de admirar que o irmão Seniorizou foi. Plop! Foi só agora que o corpo decapitado de Muizou finalmente caiu no chão, pulverizando o chão com uma quantidade de sangue chocante. Julgando o sangue pulverizado, provavelmente não havia mais nada dentro do corpo. Então, você quer sair ou quer ser, enterrado juntamente com seu irmão Senior? Iunte perguntou friamente. Não havia nenhuma razão para acreditar que uma pessoa que foi exilada neste lugar era uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo, eles não partilhavam mágoas nem relações um com o outro. Em um lugar como o Vale do Fim da Névoa, era melhor evitar problemas desnecessários. Portanto, ele não desperdiçaria energia tentando matá-lo se ele escolher ir embora. Muizou deu alguns passos para trás, mas parou rapidamente mais uma vez. O medo e choque inicial em seu rosto na verdade estavam sendo substituídos por crueldade feroz, você só matou Muiz ou porque o emboscou usando a lâmina borboleta nublada. Você realmente acha que um mero profundo praticante do reino da origem divina como você tem o direito de se vangloriar de sua força diante de mim? Os olhos de Iunte se estreitarão, então você escolhe morrer, é isso. Eu? Quem vai morrer é você. O rosto de Muizou distorceu ligeiramente, vou morrer mais cedo ou mais tarde mesmo neste lugar. Se puder te arrastar, o discípulo direto da mestra da seita para a morte comigo, hehehe, então minha morte terá valido totalmente a pena. É men. Iunte assentiu com a cabeça concordando, é uma boa ideia. Se ainda fosse um discípulo do palácio da fênix de gelo, ele não ousaria mostrar mesmo um pouco de desrespeito para Iunte e mesmo que tivesse toda a coragem do mundo. Mas ele era um fugitivo no vale do fim da névoa, então a identidade de Iunte invocará apenas irritação e animação em seu coração torcido. Então morra. Morra balançou sua espada em Iunte, causando um ar de dar calafrios até os ossos a encobrir Iunte em um instante. Parecia que ele congelaria Iunte lá mesmo. Iunte levantou seus braços na frente de si mesmo com a espada punidora do céu segurada firmemente em suas mãos. Seus olhos se tornaram sombrios no momento em que detonou sua profunda energia, chamas e força de espada de uma vez. Julgando a força da aura de Morra, ele provavelmente estava em torno do segundo ou terceiro nível do reino da alma divina. Embora ele era muito mais fraco do que Muizou, ainda não era um adversário fácil para ele. Felizmente, toda a vida de Morra no vale do fim da névoa foi gasta correndo apenas um passo à frente da morte certa. Não só ele estava machucado em todo o lado, sua vitalidade estava fraca e sua profunda força esgotada em grande parte. Não havia motivo para ele perder se fosse lutar com Muizou com força total. Iunte enfrentou o vento frio e saltou para o ar, chegando instantaneamente na frente de Muizou. Sua espada caiu na cabeça de Muizou, como se isso a achataria como uma torta. A velocidade de Iunte chocou imensamente Muizou, mas ele ergueu sua própria espada imediatamente depois disso, sua profunda energia surgindo. Ele tinha plena confiança de que seu ataque seria um golpe pesado para Iunte. Clé Um som pesado ressoou conforme Iunte foi arremessado longe, muito longe do ponto de impacto. No entanto, foi a espada de Muizou que se quebrou enquanto suas mãos ficaram dormentes e seus pés afundaram profundamente no solo. Ah! As púpilas de Muizou se contraíram abruptamente, enquanto medo e choque apareceram em seu rosto, como, como isso é possível? Em sua frente, um sentimento opressivo que não deveria pertencer a alguém no reino da origem divina se apressou em sua direção. Iunte na verdade se recuperou com uma cambalhota no ar e balançou sua espada mais uma vez para baixo em direção à cabeça dele. As chamas envolvendo a espada na verdade estavam mais fortes do que no primeiro confronto e ameaçavam sufocar Mu-Ra. Mu-Ra acerrou os dentes e jogou a espada quebrada que empunhava fora. Não ousando conservar sua força por mais tempo, todo o seu corpo brilhou friamente conforme ele rugiu e enviou treze pingentes cortando o ar. Os treze pingentes apareceram rapidamente e inesperadamente, então a figura caindo de Iunte foi instantaneamente esfaqueada por dois dos treze pingentes de gelo ao mesmo tempo. Mu-Ra estava prestes a soltar um estrondo de riso louco quando de repente, ele percebeu que o Iunte esfaqueado, estava se dissipando rapidamente em uma nuvem de névoa de gelo fino. Atrás de Mu-Ra, um poder calamitoso e ardente se apressou impiedosamente pelas suas costas. A única coisa que ele podia fazer era gritar em pavor, antes que fosse golpeado impiedosamente pelo ataque. Bum! O som da espinha de Mu-Ra se quebrando foi tão nítido que quase perfurou até os ouvidos. Mu-Ra voou longe, bem longe à distância como um saco quebrado de sangue antes de se chocar dolorosamente na rocha congelada que Iunte estava escondido mais cedo. Era impossível para Mu-Ra se levantar novamente depois que sua espinha foi partida ao meio. Ele se contorceu dolorosamente no chão enquanto vomitava continuamente sangue escarlate. Você é, um cão que ladra e não morde. Iunte hostilizou antes que um rugido bestial e perigoso seguir suas palavras. Uma perigosa aura rapidamente se aproximava de Mu-Ra. Era natural que a comoção tinha chamado a atenção das profundas bestas. Guardando sua espada rapidamente, Iunte retirou sua aura e fugiu despreocupadamente do local, não se incomodando em dar sequer um segundo olhar para Mu-Ra. Após se mover várias centenas de metros longe do lugar, ele silenciosamente saltou no ar e caiu por cima de uma árvore alta e seca. Sua figura desapareceu lentamente depois disso. Não demorou muito antes dos rosnados baixos de uma profunda besta e os gritos agonizantes de desespero de Mu-Ra cortarem o ar. Asterisco Se aproximando do final do terceiro dia desde que Iunte foi enviado no vale do fim da névoa. Havia menos de trinta minutos antes do prazo de setenta e duas horas terminar. Quando o tempo acabar, a profunda formação dimensional de Mu-Chuan Yin no corpo de Iunte o teleportaria para longe do vale do fim da névoa. Uma nuvem espessa de névoa se espalhou à medida que Mu-Chuan Yin apareceu silenciosamente acima do vale do fim da névoa mais uma vez. Ela rapidamente descobriu Iunte depois que espalhou sua consciência através da terra. Em seguida, suas sobrancelhas se tornaram um pouco enrugadas. Iunte não tinha se escondido no mesmo lugar e esperado pelo terceiro dia passar. Agora, ele estava a quase cinquenta quilômetros longe de seu local anterior. Ela poderia sentir onde Iunte estava, mas não via a sua pessoa, então era óbvio que Iunte atualmente estava nesse estado incrível de ocultação. No entanto, esse não era o motivo de Mu-Chuan Yin estar surpresa. Mu-Chuan Yin ficou surpresa porque Iunte obviamente se movia lentamente pelo chão. Ele era capaz de se mover, apesar de estar no estado de ocultação. A pequena ondulação de emoção nos olhos de Mu-Chuan Yin durou um longo tempo antes de diminuir. Enquanto isso, Iunte estava caminhando lentamente através do vale do fim da névoa enquanto estava invisível, ele não podia acelerar, mesmo que quisesse de qualquer maneira. Depois de um dia e noite inteiro de meditação, iluminação e experimentação, ele agora era capaz de manter um estado de ocultação perfeito enquanto caminhava lentamente e não fazia quaisquer movimentos grandes. Embora tinha usado apenas por menos de um dia, foi sem dúvida uma grande melhoria em comparação com o tempo quando ele não era capaz de se mover. Agora que era capaz de se mover invisível, Iunte naturalmente não precisava se esconder por muito tempo no mesmo lugar. Em vez disso, ele começou a vaguear pelo vale do fim da névoa desfrutando de suas paisagens únicas. Sim, ele estava curtindo a paisagem do vale do fim da névoa. Claro, ele foi cauteloso mesmo que estava invisível e faria o seu melhor para sair do caminho de uma profunda besta. Enquanto era verdade que as profundas bestas não podiam vê-lo, elas inconscientemente poderiam enviar uma onda de profunda energia em sua direção e, revelá-lo instantaneamente. Muxuan Yin assistia conforme Iunte caminhava através de camada sobre camada de névoas espessas e passava por muitas profundas bestas violentas. Ele fez parecer tão simples, era como se ele fosse a única coisa que existia no vale do fim da névoa. Seu exílio temporário supostamente era para ser uma punição severa e teste de suas habilidades, mas agora parecia que ele estava de férias ou algo assim. Foi como o tempo que ele viajou sozinho para o Império Vento de Gelo há três meses. A este ritmo, Muxuan Yin duvidava que Iunte podia entrar em apuros mesmo se tentasse. Mas só quando Muxuan Yin retirou seu olhar e se preparou para sair, seus olhos de repente vislumbraram algo. Ela disse baixinho para si mesma, a flor do espírito de gelo emplumado. Os passos de Iunte tinham pausado porque uma aura extremamente perigosa estava transbordando à sua frente. Além disso, era a aura mais perigosa que ele já tinha percebido, desde que entrou no vale do fim da névoa. Quando se aproximou desta aura intimidante, ele claramente podia sentir alguns pelos na parte de trás do seu pescoço arrepiando. Seu olhar penetrou a névoa espessa e muito em breve, ele viu uma figura branca enorme. Esta figura branca estava a 30 metros de altura e tinha o traço de um macaco gigante. Era completamente branco na cor, mas a cor não era como a cor branca da neve de pelos grossos. Em vez disso, era uma cor branca fria que brilhava intimidantemente mesmo através da névoa espessa. O macaco não estava coberto de pelo, mas uma camada de armadura espessa de gelo. Iunte só precisava olhar para a luz que refletia de sua armadura para adivinhar o quão resistente deveria ser. Pior, este macaco com armadura de gelo gigante não era nada mais fraco do que Muanyi. Isso também significava que sua força era equivalente à de um cultivador humano no estágio intermediário do reino da tribulação divina, ou mesmo o estágio final. Iunte parou a respiração e abrandou seus passos, se afastando do macaco pouco a pouco. Embora o macaco de armadura de gelo gigante parecia estar dormindo profundamente e ele atualmente estava invisível e indetectável por aura, ele ainda agiu com extrema cautela. Afinal de contas, as consequências de ser descoberto eram inimagináveis. Ele podia escapar com dificuldade de Muys ou no pico do reino da alma divina. Mas o mesmo absolutamente não poderia ser dito para esta profunda besta do reino da tribulação divina. A chance de escapar era minúscula. Não era de admirar que esta área em particular estava tão quieta e desprovida de profundas bestas. Era o território de uma besta no reino da tribulação divina, naturalmente, não havia nenhuma profunda besta que se atrevia a se aproximar. Quando estava prestes a se virar e ir embora, um brilho branco estranho de repente chamou toda a sua atenção. A menos de dez metros de distância do macaco com armadura de gelo gigante, uma bela flor branca em plena floração repousava silenciosamente. Ela era completamente branco gelo na cor e a única flor acima do caule parecia tão pura, que era quase irreal. Suas plumas parecidas com pétalas balançavam ao vento. Uma energia espiritual estranha enchia o espaço circundante e era clara e rica, apesar da aura aterrorizante do macaco com armadura de gelo gigante. Foi só então que Untie percebeu que a energia espiritual tinha vindo desta estranha flor. Era natural para uma flor ser fria e gelada no vale do fim da névoa. Mas não apenas a energia espiritual desta flor não o fez sentir nenhum frio, isso até mesmo aqueceu seu coração por muito tempo. Untie olhou fixamente para esta estranha flor branca, tanto que até esqueceu de se afastar do macaco gigante. Ele tinha visto incontáveis flores e ervas estranhas em sua vida, mas havia muito poucas que poderiam deixar um sentimento profundo em seu coração. E aí E aí E aí E aí E aí